O pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo apoiado em torres de sustentação as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô. E aí ele deu aí uma figura, né? E ele fala também que cada torre move-se com velocidades constantes, tá? Isso é importante aí no problema. Ele deu um desenho aí para exemplificar como é que é e deu um desenho aí visto de cima, né? Teria a base ali no meio e aí seriam as três torres, né? T1, T2 e T3 que estão se movimentando, estão andando aí para poder regar tudo, né? Enfim, e aí o que ele explica? Um pivô de três torres, né? T1, T2 e T3 será instalado em uma fazenda sendo que as distâncias entre as torres consecutivas bem como a base da torre são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use três para uma aproximação de pivô. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora de... Então, ele quer que as três torres, né? O T1, T2 e T3, eles deem uma volta completa em 25 horas, né? E sejam todos sincronizados, tá? Então, vamos analisar o que a gente tem, né? Ele falou aqui de importante que a distância entre as torres são iguais de 50 metros, tá? Então, aqui a gente vai ter esse aqui igual a 50. Então, a gente teria aí o raio 1, né? O primeiro raio. Eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3, tá? Deixa eu desenhar aqui R1. Chamar aqui de R2, ó. E o R3 é o que vai do centro até o T3, tá? Então, a gente tem esses três raios. O R1 é igual a 50 metros. Ele falou que a distância da base para as torres, das torres entre si, é de 50 metros. R2, consequentemente, é 50 mais 50, 100. Tá? Porque as distâncias da base até o T1 é 50. Do T1 até o T2, mais 50, 100. E o R3 seria 150, seria a soma aí desses três espaçamentos, tá? Para eu saber a velocidade de cada torre, eu tenho que saber a distância que ele vai percorrer e o tempo que ele vai percorrer. O tempo a gente sabe, né? Que são 25 horas. Então, ele tem que dar uma volta completa. Uma volta completa, que ele diz aí, em 25 horas. Então, uma volta completa em 25 horas. Então, agora eu vou ter que saber o comprimento. Então, eu tenho que saber o comprimento. da primeira circunferência, da segunda e da terceira. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui de C1, que seria o comprimento aí da primeira circunferência, que é o que a torre 1 vai percorrer. Lembrando, né? É sempre 2πr. Comprimento de circunferência de 2πr. Então, o C1 vai ser 2 vezes o π, que ele falou aqui para trocar por 3, tá? Use 3 como aproximação para π. Então, eu vou trocar o π por 3. E o raio, 50. Certo? C2 é 2 vezes 3 vezes 100. E o C3 é igual a 2 vezes 3 vezes 150. Certo? Esse primeiro aqui vai dar 300. Certo? 2 vezes 50, 100. 100 vezes 3, 300. Esse aqui vai dar 600. E por último aí, vai dar 300 vezes 3, 900. Isso é quanto cada torre vai ter que percorrer nessas 25 horas. Então, a velocidade delas, né? Se eu quero que eles batam em uma volta completa certinho em 25 horas, cada uma delas tem que percorrer esse tamanho em 25 horas. Então, o C1 tem que percorrer 300 em 25 horas. C2, 600. 900 metros em 25 horas. E o C3, 900 metros em 25 horas. Ou seja, a velocidade da torre 1, vou chamar de V1, seria o comprimento que ela tem que percorrer sobre o tempo que ela vai percorrer, né? Isso aí a gente tira da física. Só que aqui o tempo a gente já sabe que é 25. E o comprimento do C1 é 300. Certo? Então, 300 dividido por 25 vai dar 12. Então, ela vai ter uma velocidade aí de 12 metros por hora, né? Já que é o 25 por hora aí. O V2, 600 por 25 que vai dar quanto aí? 24. E a velocidade da torre 3, 900 por 25 também, que vai dar aí 36. Então, essas seriam as velocidades. 12, 24 e 36. Qual é a alternativa aí? 12, 24 e 36. Letra A de animal. Letra A de animal. O V2, Benro que vai dar mas... O que é isso? O que é isso? É isso. É isso. Apé seemed herá. Tudo bem. E o tempo é. Tchau, tchau.